Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tá me iniciando pra mais um videozão, mais um, eita nossa senhora, oh meu deus, ó tá aqui se tá metendo um louco mano, nossa tio, acho que ele vai parar pra dar uma atenção, não é possível né, nossa senhora rapaziada, sexta-feira já começou naquele naipe E aí meus parceiros, como é que vocês estão, vocês estão suave? Toma, já deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece nós, ativa o sininho que é muito importante, e é isso, já tá aqui na outra cidade rapaziada, vim trocar ideia com os parceiros aqui, vim mostrar a moto pros moleque também, toma Apura rapaziada, esse daqui é apura hein, titãzona, 300, as novas, então rapaziada, vim aqui resolver uns bagulho também, vim trocar ideia com os moleque, agora eu tô indo de marcha pra casa E família, aproveitar aqui, tipo assim, meus compromissos eu já fiz, tá ligado? Mano, já é acho que uma hora da tarde, se eu não me engano Já fiz meus compromissos O que vocês acham de nós aprontar uma hein? Mano, estou com um escapamento lá, um diretão rapaziada Que era de uma moto que eu tinha, ixi, mó cota atrás E eu vou logo adaptar ele na nova Sahara, mano, na Sahara 300, o que vocês acham meus parceiros? Será que vai ficar chave? Então, vá acompanhando que nós vamos aprontar uma hoje rapaziada Já tô partindo lá pra casa, entendeu? Tava com esse bagulho na mente, eu falei, ah não, tem que aprontar uma, pode pá E aí eu vou logo aprontar, aí manos, rapo reto Eu preciso pegar esse acesso aqui de cima, hein? Já o cara fazendo imprudência, me entendo louco Vamos ver se vai dar certo, o que eu tô pensando, ou é aqui mesmo? Pera aí família, eu sempre me perco aqui, rapaziada Toma família, receba seu doce Ó, aquelas verificadas de leves, né? Aqui é complicado, meus amigos, aqui é complicado, hein? Fico todo perdido, mano, toda vez que eu venho pra cá pra essa cidade, tá ligado? Eu me perco todo, mano Toma Só deixa aí, papai, ó Ó, joelho no banco Ah, molecote, dá pra brincar, hein? Poxa, agora aqui não tá tendo nem carro direito, ó Suave, do jeito que nós gostamos Ai meu Deus, oxe, vai pra pista Toma, rapaziada Nossa, o boga é inclinado, joga muito a moto, ó Toma Deixa eu ver, opa Acho que é aqui, tô certo Não, é pra cá Então, rapaziada, vamos de marcha Demorou, meus parceiros? Nós vamos aprontar uma hoje com a Saara 300 Vamos ver no que vai sair, hein, rapaziada Será que vai ser uns da hora? Nós saímos pureza pra nós Toma Ninguém na quebrada, fi Cê é louco Ó, tem um carro ou outro, tá ligado? Assim é bom, fi Que nós conseguimos andar os puros Olha só uma dolação aqui, hein Toma Nossa, o boga veio no peito Só deixa aí, papai, ó Cê é louco? Receba, rapaziada Então, família Nós vamos aprontar uma hoje da hora Nós vamos dar uma roletada com a Saara 300 Só o cano Vai ser a primeira aí, tá ligado? Pelo que eu tô sabendo, é a primeira Pelo que eu tô sabendo Tá ligado? Então nós vamos aprontar uma, né? Mas é isso, meus parceiros Quando eu tiver já na outra quebrada Mais ou menos Eu volto aí com vocês, demorou? Pra nós ir tuxando Mandando marcha Vá acompanhando aí, rapaziada Não tô pulando uma parte do vídeo não Que o vídeozão tá top Vambora, meus parceiros Partiu Aí, meus parceiros Nós já tá de quebrada, hein Rapidão, né? Vem pra cá Sexta-feira tá daquele jeitão, rapaziada Os menores Quer saber ativar tudo, fi Já comecei ativando com essa daqui Vambora, meus parceiros Vixão, os homens Vamos lá, rapaziada É, preciso trocar o escapamento dessa moto também Provavelmente semana que vem a gente já troca Já faz uma alteração aí Já dá uma geral no escape Pra colocar pra fazer um barulho, né, meus parceiros Vamos deixar agora a moranguinha aqui no apartamento, rapaziada Já vamos fazer aquele procedimento na Saara, tá ligado? Eu vou... Eu vou sacar ela ali fora Pra vocês verem como é que tá a moto Tá toda originalzona Daquele jeito que nós deixamos, mano Traseira um pouquinho raspada Mas tá com o escape original Tá com as paradas tudo original ainda Só tirei o retrovisor também Ó Toma, rapaziada Cê é louco Aí, essa moto aqui tá muito chave, mano Eu preciso andar com as outras motos também, rapaziada Que as outras eu acho que já devem tá ficando com ciúmes Que só tão andando com essa Essa aqui tá no mó chave Aí, vou guardar essa moto aqui na garagem, mano Já voltei com vocês rapidão E vou sacar outra moto Aí, rapaziada Tô aqui na garagem do prédio Dá uma atenção, família Nossa Saara tá desse jeito, tá ligado? Eu vou arrancar esse escape aqui, ó Vou guardar, né A ponteira Fazer aquele trampinho Mano, o escape que eu tenho lá é tipo de XRE E querendo ou não Essa moto Ela tá com as peças como se fosse da XRE, tá ligado? Então, tipo, não vai ter dificuldade pra encaixar a ponteira aqui Aqui é só soltar a ponteira Que não é o escapamento inteiro, né? Arranca a ponteira aqui, mano Já era Coloca na bicha Mas, ó, a bichona tá desse jeito, família Tudo original A escape é original Só tá sem filtro Sem retrovisor E a traseira tá daquele jeito, né? Já tá começando a ficar mais raspada Logo, logo Ainda vai chegar na meta do banco, filho Escuta o que eu tô falando pra vocês Agora o trampo vai ser qual? Vou trocar a ponteira do escape E marcha, mano Aí nós vamos partir lá pra outra cidade Já vou ficar por lá Porque final de semana Nós vamos fazer uma resenha lá Na outra cidade, entendeu? Ainda vai dar aquele jeitão, filho Sábado e domingo Nós vamos colocar as motinhas na chapa também Beleza, rapaziada? Então faz um 10 aí que eu vou fazer o trampinho De colocar o escape E já volto com vocês com o resultado Vambora Aí, rapaziada O que eu falei pra vocês? Bogueira plug-in play Naquele modelo Ó como é que ficou, família Aí, ficou chave agora, né? Com esse escape aqui Agora nós vamos dar uma barulhada, filho Escuta o que eu tô falando pra vocês Agora, meus amigos Sexta-feira vai tá completa, papai Saara, trezentas, só o cano Isso aqui você só vê aqui no canal Por isso que eu falo Deixa seu like Se inscreve no canal Fortalece Porque, mano Quando sai videozão pancada assim, mano Não tem pra ninguém, hein? Papo reto, rapaziada Agora vamos partir lá pra quebrada Vamos deixar sem dó essa moto aqui Demorou? Vambora, filho Antes que comece a escurecer Partiu E aí, família? Ó como é que tá o bagulho, hein? Ó a lenta da motinha Vambora, meus parceiros Ó Cê é louco, filho O bagulho tá berrando demais, rapaziada Ó A motinha tá berrando muito, rapaziada Cê é louco Ó, toma Aí, rapaziada Agora ficou chave ou não ficou? Saara, só o cano, filho Naquele modelo brasileiro pra vocês Tá ligado? Sexta-feira braba Os menores já tá ativando, filho Ó Aí, deixa eu só dar mais uma aliviada Nesse freio aqui Que o bagulho não tá legal não, mano Tá sincero não Pera aí, família Vambora, rapaziada O bagulho tá naquele modelo brasileiro, hein? Ó Toma, ó Que a ondulação é grau e corte favela Receba seu doce Ah, molecote E aí, família Cês gostaram do bairro da moto desse jeito? Já deixa nos comentários aí Você prefere o original Sem filtro Ou saltando Ou com algum outro escape esportivo Comenta aí abaixo, rapaziada Essa daqui não vai tá chutando balde, hein, meus parceiros? Ó Tá berrando, hein, família Não sei se no microfone vai pegar legal o áudio Tá berrando, meus parceiros Ó Nossa, o pai tá doidão, hein? Quase que Quase que eu cacetei na frente da Pajero ali Sei lá, Pajero L200 Toma Toma É louco, fi Aqui não tem pra ninguém, rapaziada Essa moto aqui tá sendo deschavada com sucesso, hein? Valeu o que pra vocês? A sexta-feira tinha que ser premiada, né, meus parceiros? Nossa, o Bob veio no peito, mano A moto já tava forte, tá ligado? Sem filtro Agora que eu deixei só o cano Ela ficou mais forte ainda, mano Que brisa, né? Aí, ó Ó os homens Os caras devem ficar como? Doido? Ó os caras vão tentar anotar a placa Ver que não tem nada É que os caras ficam mais doidos ainda O documento dessa moto já até chegou, rapaziada Documento, placa Chegou tudo, mano Só nem coloquei na moto Se duvidar, acho que eu não tô andando nem com o documento dela Papo reto Mas a moto é em dia, rapaziada Eu que sou teimoso de andar assim, entendeu? Aí, ó Toma, rapaziada Ó Mano, isso aqui tá berrando demais, rapaziada Cadê o de lombada? Vou mandar aos furos Vou mandar um rascão agora com ela, hein? Ó Eita lasqueira Aí, logo, logo Eu não vou deixar a traseira dessa moto alinhada Vambora Vambora, vamo morrer, rapaziada Vamo dar uns graus Aí, ó O bagulho cortando de giro E tava com a chave, mano Essa melodia que vai, mano Ixi, olha os homens Ixi, outra viatura, mané Vambora Se os caras vêm atrás, já sabem, né, família? Ixi, você é louco O Fibob tá vindo no peito Eita Nossa, vambora A viatura logo aqui, mano Eu chapando Nossa, agora meti um louco, hein? Vou não olhar pra trás, rapaziada Só vou acelerar Ó Eita lasqueira E aí, rapaziada Tá aprovado ou não tá? Mota nem com esse barulho aqui Eu não tô nem falando muito, assim Tipo, interagindo muito Porque Tô brisando nisso aqui, rapaziada No partido de giro dessa moto Ih, você é louco, mano Tá na maior chave, hein? Vambora, rapaziada Aí, minha goma ali em cima, hein? Aí, já que eu tô sentindo o interior Vambora que eu vou dar um salve no parceiro ali Pra ele encostar ali em casa Nossa, rapaziada Aí, não quis imaginar que a moto ia ficar desse jeito não, mano Tô forte Toma, receba Essa daqui é só pra voer sem dó, hein, rapaziada Aqui é cor e cacete Aqui na Saara 300 Toma É, os menores é ruim, filho Os menores é liso Aí, família Faz um 10, mano Vou chamar um parceiro aqui Pra ele encostar lá em casa Vambora Aí, família Vambora, mano O parceiro tá aqui na garupa O chão tá aqui, ó Tá até em choque Tá até segurando Vambora, rapaziada Falei pra ele, ó Se prepara que não vai dar aquele modelão, filho Toma E ainda mais de 2, rapaziada De 2, o bagulho sobe fácil Aí, já vamos logo por aqui, ó Que aqui é logo dar acesso à minha casa, mano Segura, filho Que agora é trilha Essas trilhas de Tornada esses dias Aí, ó Fazendo trilha de Saara Ó, rapidinho já chego em casa, hein Fica vendo E o bagulho vai berrando, molecote No meio do mato Quem olha de longe Fala que é logo uma moto de trilha Na hora que vê logo a Saarona Das boas Cheguei em Gomas, hein Vambora Ó Eita Cuidado Aí, família Faz um 10, mano Vou guardar essa moto aqui Já volto com vocês Partiu E aí, família Vamos de marcha, mano A parada é o seguinte Os parceiros encostaram aqui em casa Tá ligado Eu vou encomendar uns lanchas Ali, encomendar umas paradas Esse moleque vai ficar aí Não vai tirar uma resenha Jogar uma sinuca Demorou Tá meu pessoal aí também Sexta-feira braba Daquele jeito E é marcha, né Pai sacou a velar, mano Tem uns dias que eu ando com esse carro aqui Comprei Não tô nem rodando com ela Entendeu É, família Tinha um inscrito Que tinha falado pra me pintar O estribo do Fusca Pra quem não tá ligado O Fusca tem estribo também Ixi, moça Quero diversão não, mano O Fusca tem estribo Assim que você vai abrir a porta Tem tipo uma saia lateral no carro Aquilo se chama estribo E aí eu percebi Tipo Quando o inscrito falou, tá ligado Porque quando eu comprei o carro Nem tinha um, mano Tava tão brisado no Fusca Que eu nem reparei nessas coisinhas Ele falou Pintar o estribo de De cinza Uma cor mais clara, tá ligado Porque eu acho que é preto Pra vocês verem Tanto que, tipo Eu mexi no carro E não reparei nisso Mandei pintar Fiz as paradas E não reparei, mano Por incrível que pareça Tá vendo como 6 é zica, mano 6 é nota 10, rapaziada Por isso que eu falo Oxe, oxe, oxe O outro doidão Os bagulho que passa despercebido Por mim Mas não passa despercebido Por vocês, né Daquele jeito Mais suave Já vou logo providenciar isso Já vou deixar na máxima já E é marcha E aí, rapaziada O que vocês acharam Da Saara 300 Só o cano O bagulho ficou chave Como é que é Já deixa nos comentários Pra nós estar sabendo Demorou E família Vou deixar o videozão Por aqui, beleza Final de semana Vai ter conteúdo aí Pra vocês Vamos ver se eu pego Uma moto ali Pra gravar um conteúdo Chave Beleza Se eu pegar aquela moto Pra nós gravar um conteúdo O bagulho vai ser chave Papo reto Então é isso, meus parceiros Espero que vocês tenham gostado Vai ter videozão Até domingo aí Tá tendo shorts no canal Várias paradas E marcha, meus parceiros Tamo junto Vou deixar o videozão por aqui Filha da mãe Do Jetta Eu também tô errado, mano Não posso falar nada Sem máforo fechado Quem tá errado sou eu Mas enfim, rapaziada Um forte abraço pra geral Tamo junto Muito obrigado por você ter assistido até aqui Muito obrigado pelo seu like Pela sua inscrição E é isso, rapaziada Forte abraço pra geral Valeu, falou e fui! Tchau 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 Tchau